A Lenovo já começa o ano com uma grande novidade no mundo gamer, uma nova linha com nome e design mais simples, o Legion Lock. Ele traz hardware pouco visto no mercado, com uma placa de vídeo RTX 2050, um corpo relativamente bonito para uma máquina desse calibre, além de estar mais em conta. Será que um processador moderno e uma placa de vídeo que não puxa tanta energia assim, ajudam essa máquina ou vai faltar desempenho? Bora descobrir no vídeo de hoje. Para começar, o Lenovo Lock entra numa espécie de nova categoria gamer ultra fino, que ganhou força em 2023 e deve se expandir ainda mais em 2024. Não é um ultra fino de verdade, como se fosse um MacBook ou um Dell XPS, mas se você colocar ele ao lado de um gamer potente, vai notar sim algumas diferenças nas dimensões. Outro atrativo da linha como um todo é o preço. O Lock não substitui o Lenovo Gaming 3 e 3i, pelo menos ainda não. Na verdade, ele se encaixa aqui no meio. Existe o Lenovo Gaming 3i com a GTX 1650, que é um pouco mais barato que esse Lenovo Lock com a RTX 2050. E ele é mais barato que o Lenovo Gaming 3i, ou Lenovo Gaming 3, com RTX 3050 ou 3060. E o salto é de mais ou menos mil reais por categoria. Mas olha, não entenda o Lock apenas como um Lenovo Gaming 3 e meio. O design é bem diferente começando pela construção. A proposta de simplicidade é aparente no acabamento, parecido com uma liga de alumínio que dá um ar mais fino para o produto. Mas também não é tão simples assim. O Lock possui a traseira avantajada, alguns centímetros além do limite da tela, que ajuda a dar espaço para as peças internas e também carrega a maioria das conexões do notebook. Isso é algo bastante comum em máquinas gamers mais avançadas, e não está presente, por exemplo, no Lenovo Gaming. Isso torna menos simples, mas é uma troca válida. O que você perde em aparência, ganha em usabilidade e em temperaturas menores. Isso se você achar essa parte um problema, né? Eu não achei ela feia. Sem contar também que as decorações em azul dão uma cara mais gamer para ele, que o pessoal gosta. Olhando então para a praticidade da traseira maior, por aqui você encontra duas saídas de ar, o encaixe da fonte do notebook, duas portas USB, a saída de vídeo HDMI e a porta Ethernet. Nas laterais, como várias conexões foram para a traseira, a Lenovo conseguiu incluir saídas de ar grandes por aqui também, mas se você precisar, encontra sim uma porta USB-C e uma outra padrão, além do fone de ouvido, nessas posições mais fáceis de acessar. Ah, e na direita também você encontra a trava mecânica para webcam. É uma posição diferente para ela, geralmente as marcas preferem incluir uma cobertura física, que traz mais confiança aqui para o usuário. Na parte inferior, a tampa de plástico tem muitas perfurações, porém eu queria chamar a atenção aqui para os pés emborrachados, no fundo do Note. Geralmente, para não derrapar, a ponta sempre é feita desse material. Só que dessa vez, a Lenovo deixou o corpo todo maior e mais maleável. Não é algo que afeta a função principal do pé, que além de dar a base, também levanta o notebook, mas a impressão que dá é que você tem que tomar cuidado com o que você coloca dentro da mochila, junto do Note. Algo mais cortante pode machucar esse material. Da parte externa, só faltou comentar do teclado e do touchpad, que no geral são bons. O teclado tem teclas médias, com resistência até que alta. Nada que gerir fadiga a longo prazo, mas você sente mais a resposta dele. Eu gostei de usar aqui para escrever o roteiro. Por ser um Note de 15 polegadas, as teclas não precisaram também ficar apertadas, apesar de que esse aspecto pode variar um pouco na versão brasileira, já que nós recebemos o lock modelo América Latina, não o ABNT. Quem comprar no Brasil, receberá ele certinho para o nosso padrão, não precisa se preocupar com isso. Já o touchpad tem um tamanho mediano, mas eu senti dificuldades algumas vezes para fazer movimentos mais finos. Não é algo que costuma ser colocado como um ponto negativo, mas eu achei estranho, porque a Lenovo costuma ser bem parecida nesse quesito, mesmo na comparação entre linhas mais caras e mais baratas. Talvez seja uma diferença regional também. Eu espero que seja. E como eu comentei, a tela tem 15 polegadas, 15.6 polegadas para ser exato, na proporção aqui de 16 por 9 e resolução Full HD. O painel é um WVA de qualidade mediana. Pelas medições do colorímetro, ele cobre 68% do sRGB, com contraste de 1110 por 1, com bons ângulos de visão e um brilho de 286 nits. Está tudo dentro do esperado para a categoria, menos essas cores um pouco mais apagadas. Só que o que podemos colocar como um ponto negativo mesmo, é a taxa de atualização de 60 Hz. Isso porque existem modelos gamers, com frequência maior e mais baratos. E frequência mais alta costuma ser um grande atrativo para o público gamer. Infelizmente, essa é uma limitação comum dos notes da Lenovo, até o gaming 3i, que para em 60 Hz. Claro que o Lockie quer ser um modelo mais em conta, que terá algumas limitações. Mas eu não esperava que essa fosse ser uma delas. Vamos ver se as versões futuras do Lockie perdem essa limitação. 120 mais ou menos seria o ideal. Só que existe mais uma questão aqui. Uma tela de 120 Hz só é útil quando o notebook tem desempenho suficiente para rodar os jogos a 124 por segundo. E será que o Lockie consegue? Claro que depende do título, mas no geral a resposta é positiva. Vamos falar do hardware agora. O processador é o Intel Core i5-12450H. Ele é da 12ª geração, que possui aquela separação já entre núcleos eficientes e potentes. Eles estão divididos igualmente por aqui, 4 para cada lado, para um total de 8 núcleos. Lembrando que apenas os núcleos de potência são multithread. Passando pelo perfil completo, a placa de vídeo, eu já comentei, é uma RTX 2050 de 4 GB de memória. São 16 GB de RAM DDR5 e 512 GB de SSD. E por enquanto, essa é a única versão do Lenovo Lockie disponível no Brasil. Tirando agora a tampa inferior, vemos que todas as memórias são substituíveis. O Lockie vem com os dois espaços de RAM preenchidos, inclusive, formando o chamado Dual Channel, duas memórias trabalhando em paralelo. Ter o Dual Channel já foi mais importante na geração passada com os notebooks com RAM DDR4. No entanto, mesmo para o DDR5, existe um pequeno ganho, então ponto positivo para a Lockie. Para o SSD, são dois slots tipo NVMe, um preenchido já, que pode ser trocado. Não vejo tanta necessidade, pois ele tem velocidade boa, 3.468 MB de leitura e 2.277 MB de escrita. Comparado com o Lenovo Gaming, não temos espaço para um disco SATA por aqui, abandonando de vez esse formato mais antigo e mais lento. E vamos aproveitar que estamos aqui embaixo para olhar a bateria, que puxando a comparação com a geração passada, temos a mesma capacidade, 60Wh. Até o carregador é igual, 135W, com a mesma entrada. Como todo note gamer, não dura muito na bateria, a menos que você diminua bastante o brilho da tela e não use quase nada do processador. Eu costumo conseguir em torno de 4 horas no meu dia de trabalho, isso com o modo silencioso ligado, mas eu não recomendo assim não, porque eu prefiro as ventoinhas funcionando. Falando nelas, vamos agora para o sistema de arrefecimento do notebook. Eu vou colocá-lo contra o Lenovo Gaming mais uma vez, para vocês verem o que o espaço extra rende para o note, porque as diferenças são pequenas, mas todas relacionadas ao tamanho. Para as ventoinhas, essas não parecem maiores, mas o espaço dedicado para elas está. Os heatpipes cresceram também, e ao invés de dois, são três linhas passando pelas peças, uma a mais que passa por baixo da ventoinha. Vale comentar que a Lenovo desenvolveu um modo térmico inteligente, que equivale a vários modos diferentes. Ele identifica o tipo de uso do note, e troca de um perfil mais econômico, para um que acelera a velocidade das ventoinhas. Além disso, você pode configurar o perfil de velocidade manualmente, que é a minha preferência. Geralmente as marcas preferem deixar o note esquentar um pouquinho mais, para economizar energia, igual eu já comentei. Enquanto que eu prefiro gastar mais energia, para manter ele mais frio. De qualquer forma, o sistema está mais robusto, principalmente próximo das saídas de ar. No uso do dia a dia, mais uma vez, utilizando o modo térmico inteligente, o lock esquenta um pouquinho, mesmo sem usar a placa dedicada de vídeo. Mas nada preocupante também, igual reparei nos ultrafinos recentes. Para ser mais exato, eu começo a sentir a temperatura aumentando, quando eu fico com a CPU acima de 70% por um breve período de tempo. Isso deixa o notebook morno, e ele só vai esfriar de verdade quando as ventoinhas ligarem. E rodando o Cinebench, a temperatura sobe um pouco mais, entre 60 e 70 graus internamente, que ainda é uma temperatura controlada. Aliás, enquanto eu falo de temperatura, deixa eu comentar também da pontuação dele, onde o 12450 se saiu bem. Foram 10.020 pontos em média, no teste rápido, e 9.990 no teste de 10 minutos. Eu testei ele em todos os modos térmicos, onde a vantagem do modo desempenho não chega a ser 5% maior. Na verdade, nos testes mais duradouros, a pontuação no modo inteligente costuma se manter mais alta, pois ele realmente segura melhor a temperatura. E lembrando que o Cinebench não necessariamente representa o desempenho absoluto do notebook. Não só porque a placa de vídeo costuma ser o gargalo de máquinas em várias atividades, como nos games, mas também porque a temperatura interna sobe quando a CPU e a GPU estão trabalhando a todo vapor juntas. Quanto mais quente, menos desempenho, e com duas peças aquecendo a parte interna, mais rápida a temperatura sobe. Então, vamos lá, vamos para o teste prático de desempenho em temperatura. No Valorant, o resultado foi ótimo, afinal, o jogo é mais leve. Na configuração de fábrica, ele passa de 300 quadros por segundo, mas na forma que eu costumo testar os notebooks, a média foi de 258 quadros por segundo. Para essa modalidade de shooter competitivo, seria ótimo uma tela de 144 Hz ou 120 mesmo. Outro teste que eu fiz foi do Cyberpunk, para colocar o Ray Tracing da 2050 para funcionar. No entanto, logo no RT baixo, a média não passava de 30 por segundo. Se mexer pontualmente em algumas configurações, ele vai ficar estável, pelo menos, nessa faixa de 30 quadros, mas não vai passar muito disso. Para chegar mais perto da média de 60 quadros por segundo, considerando só os presets, precisamos abaixar a qualidade para o médio sem Ray Tracing. Nele, a média, na verdade, foi de 52 quadros por segundo, de forma estável também. E eu acho que esse é o resumo da capacidade do Lock. A RTX 2050 fica para trás da 3050, mas se mantém estável por não esquentar em excesso. Foi relativamente fácil para o Lock manter as temperaturas mais baixas. Então, vamos voltar para aquela pergunta lá do começo. Vale a pena você pegar uma máquina um pouco menos potente para ter um sistema mais estável que não esquenta tanto? No geral, eu diria que sim, mas claro que depende do preço. Na comparação dentro da família Lenovo, esse modelo aqui, o Lock está mais atraente que o Gaming 3i, por conta do corpo mais robusto, mesmo contra a RTX 3050. Só que olhando para o mercado como um todo, existe também o Acer Nitro 5 e o Dell G15, que podem até estar mais baratos por serem mais antigos. E as telas de ambos estão melhores também. Precisamos ver onde o Lock se encaixa então depois daquela queda de preço esperada pós-lançamento. Abaixo desses dois, na casa dos 4 mil e poucos, e uns 500 reais mais barato, ele pode ser bom desde que você tope a tela um pouco pior. Mas e aí, concordam? No geral, o importante é que o design novo está melhor e com o tempo o Lock vai achar o seu espaço. Me contem a opinião de vocês agora nos comentários, se inscrevam e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!